Aqui é logo que eu tinha pra fazer uma média aí. Isso é o jogo, mestre. Uma média logo no Youtube. Isso é o jogo. Acho que é tu que tá roubando. Não é nada. Tá roubando, tá não? Tá roubando. Roubando não, passando a perna. Não foi dessa vez já. Vai embora? Vai embora. Vai embora agora. Só vai quatro horas. Olha aí que jogado bonito. Olha aí, vamos por isso lá pra gente. Fica mexendo com essa sucata aí. Presta atenção aqui ó. Que balão bonito ele vai tomar agora. Olha aí. Olha aí. Olha aí que bonito. Atenção. Vou fazer pra ensinar você aí ô alemão do gás. Vá lá. Vá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL